Olá meninas, hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o líquido de daquim, tá? Eu descobri esse produto aqui super maravilhoso pelos vídeos da Luciana Rangel, eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecerem, dá uma procuradinha aqui no YouTube que vocês vão encontrar o canal dela, tá? E esse produto é de uso odontológico, vocês podem ver aí a formulação dele, 0,5% de hipoclorito de sódio para uso odontológico. Eu andei pesquisando sobre esse produto aqui, meninas, ele é usado para fazer canal, parece, tá? Pelos dentistas. Então, eu acredito que seja um produto testado contra alergias, dermatologicamente. Então, é um produto que na minha visão não ofereceu riscos de alergia para minhas clientes, tá? Eu paguei nessa embalagem grandona aqui de 1 litro aqui na minha cidade, R$ 6,00, tá? E eu vou mostrar para vocês como eu faço para usar. Eu tenho essa embalagem que vocês estão vendo aí, que é daquele produto Velux, né? Que eu já uso há muitos anos, vocês sabem disso. E aqui dentro eu coloquei o amolecedor de cutículas da Ideal, esse que vocês estão vendo aí na foto. E uma tampinha, essa daqui, ó, dentro desenrosca ela aqui e enche todinha de daquim. E eu coloquei ali dentro, junto com o amolecedor de argã que eu estou usando, e a gente mexe. Eu usei o de argã porque eu senti que o cheiro dele é um pouquinho mais forte, que o daquim, ele tem um cheiro bem pronunciado de candida, tá? Então, eu coloquei ele com o argã porque ele disfarçou bem legal o cheiro. E eu uso também o borrifador com água. Eu já mostrei no vídeo de cutilagem aqui no canal que eu uso. E é muito legal, tá, gente? Eu testei bastante antes de vir contar para vocês. Assim eu faço na mão, né? Para usar no pé, eu tenho esse borrifador grande. Eu coloquei aí, faltando uns três dedos para completar de água. Então, eu coloquei até aqui de água, até aí de água, e completei com o daquim. Tá, ele tem uma abalagem de spray também, vocês podem ver aí também, é de borrifar. E eu uso aquelas botinhas hidratantes para fazer o pé das minhas clientes. Então, eu borrifo bastante, bastante, assim, umas 15 borrifadas, mais ou menos. Eu não conto, mas acho que é por aí, deste líquido, né? O daquim misturado com a água dentro da botinha e calço no pé da minha cliente. E, gente, eu garanto para vocês que amolece a cutícula muito rápido. Tá, eu fiz um takezinho aqui, mostrando para vocês como é que ele funciona na mão, tá? Lembrando que este vídeo que vai, vocês vão ver aí, ele não é um vídeo ensinando a tirar cutícula. Este vídeo já tem aqui no canal, tá? Quem quiser dar uma olhadinha. E também não é um vídeo ensinando a lixar a unha quadrada. Eu gravei aí, fazendo mesmo no meu dia a dia, para vocês verem, real, o tempo que eu deixo agindo na unha da pessoa. A misturinha do amolecedor com o daquim. Então, a minha cliente chegou, eu já removi o esmalte que ela estava. E eu começo a lixar a unha dela. Essa cliente, como ela faz a unha toda semana, ela já tem a unha bem quadradinha. Então, eu só vou, mesmo, às vezes se lascou, dar uma acertadinha no formato da unha. Ela não pediu para diminuir nada, eu só vou acertar mesmo o formatinho. Porque, às vezes, ela vai ficando meio arredondada, ela não cresce proporcional, né? A gente sabe disso. Então, eu vou dar uma lixadinha aí, só para acertar o formato quadradinho da unha dela. E eu decidi não acelerar essa parte do vídeo, para que vocês consigam ver o tempo real que eu deixo o produto na unha da cliente. Vocês podem acompanhar aí, pela minutagem do vídeo. Gente, é muito rápido, tá? Vocês podem acompanhar aí. Já tem vídeo ensinando lixar a unha quadrada aqui no canal também. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui no card. Mas, gente, eu sou muito ruim para editar vídeo. Eu esqueço mesmo de colocar o card. Tá? Mas, se caso eu não colocar aí, que eu esqueci, vocês dão uma olhadinha aqui no canal. Tem um vídeo bem antigo, é um dos primeiros vídeos do canal. Que eu ensino a lixar a unha quadrada, tá? Eu estou terminando já. Estou no último dedo da unha dela. Essa lixa que eu uso pequenininha descartável, tá? Sempre lixa descartável, gente. Né? Aí, tá. Estou lixando o dedão dela. E a unha do dedão dela está com uma descamaçãozinha. Então, eu vou vir com aquele quadradinho branco que vocês estão vendo. É um mini polidor. Tá? Então, eu vou dar uma passadinha aí na ponta para tirar a rebarbinha. E aí, eu vou passar um pouquinho em cima só para tirar a descamação da unha dela. Eu não uso esse polidor sempre, gente. Porque eu acho que enfraquece a unha. Tá? Então, eu passo mesmo só quando a unha está muito ondulada. Ou quando a unha está com descamação, tá? Eu estou aplicando já o produto só na cutícula. Como vocês podem ver, não precisa colocar um monte. Então, rende para caramba. Uma embalagenzinha dessa daí para mim dá para um mês inteiro. Ela tem ido bastante gente. Deu para um mês para mim. Eu já coloquei na unha. Agora, eu vou começar a lixar a outra mão dela. Enquanto isso, o amolecedor com o daquim está agindo lá na mão dela. É por cerca aí de dois minutos, eu acredito, tá? É maravilhoso, gente. Eu posso dizer isso para vocês, tá? Eu venho testando há bastante tempo. E eu consegui diminuir muito o meu tempo. As meninas que perguntam quanto tempo eu levo para fazer a unha aí. Gente, eu não sou muito rápida, tá? Eu levo aí a unha decorada da mão ou do pé uma hora. Se é pé e mão, ambos decorados, é duas horas. Eu não consigo fazer em menos ainda. Acho que agora com o daquim eu vou conseguir acelerar porque eu já consegui fazer uma mão decorada em 40 minutos. Fiquei muito contente porque a gente vai juntando esses 20 minutinhos, né? Em cada cliente, a gente consegue atender aí mais três no final do dia, né, gente? E por isso que eu estou trazendo essa dica para vocês. Porque todo mundo sabe que na nossa profissão, tempo é dinheiro. Mas a gente não pode fazer de qualquer jeito, tá? A gente consegue diminuir o tempo do atendimento com qualidade é o mais importante, tá bom? Terminando de lixar a última unha dela. Passo o polidorzinho e vou aplicar o amolecedor nessa mão. Gente, vocês me desculpem essa voz meio fã. Eu estou com uma gripe. De novo, né? Porque ultimamente eu tenho só gripe, né? É difícil quando eu não estou com gripe, mas para não deixar vocês sem vídeo, é que quando eu deixo algumas semanas sem vídeo, as meninas sempre me pedem, né? Porque eu não postei vídeo. Fico muito agradecida, viu, gente? Muito obrigada pelo carinho de vocês. E agora vamos voltar para aquela mão onde eu apliquei. Eu venho com o meu borrifador de água. Borrifo em cima da unha da cliente. Água mesmo nesse borrifador, viu, meninas? Eu vi algumas pessoas falando do soro fisiológico, mas eu usei e eu não notei muita diferença. Então, eu vou continuar usando a boia e a água, que a gente não precisa comprar e a gente já consegue economizar aí, mesmo que seja um pouquinho, né? Então, vamos lá. Eu vou começar a empurrar a cutícula dela. Talvez pelo vídeo da aflição, a gente imagina que está fazendo força. Só que, gente, eu não estou fazendo força na unha da cliente, tá? Vocês podem observar que a unha dela não está arriscada, né? Porque, mesmo que a gente empurra com muita força, a unha fica toda fragilizada da espátula. A gente não tem esses risquinhos, tá? Eu vou empurrando bem legalzinho. Como eu já mostrei no vídeo da cutilagem, eu empurro bastante a unha, tá? Então, o segredo para mim de tirar uma cutícula bem legal é empurrar bem, gente. A gente descolar o máximo que a gente puder dessa cutícula da cliente. Ué, deu uma batida na câmera. O outro vídeo que eu fiz sobre a cutilagem, gente, eu gravei de frente, tá? Esse daí eu estou gravando na lateral porque, como era só uma resenha, não tinha necessidade de eu gravar de frente e é muito difícil eu gravar de frente. Minha mesa é bem estreita, então eu fico sem espaço para trabalhar. Tá? Então, eu coloquei de lado aí porque era resenha, então não tem problema. Aí eu venho com a minha gase, tiro ali o amolecedor da unha dela com a água, da acne, tudo. E venho com o alicate, o alicate que eu uso 722 da Mundial, do cabo curto, tá? E eu começo a cutilagem. Vocês podem ver, gente, que o alicate desliza. É muito macia a cutícula. Vocês podem ver aí, ó, que ela está branquinha. A gente vem da cutícula bem branquinha, assim, a gente sabe que ela não está seca. Ela está bem macia. Bem tranquilo mesmo. Vocês podem ver aí, como eu estava dizendo, bem tranquilo, né, de tirar a cutícula. E o que eu percebi? Eu não tenho a necessidade de ficar voltando outras vezes com o borrifador e empurrar novamente a cutícula para tirar essa segunda camada da cutícula que fica mais fundinha, né, que é onde a gente dá o acabamento da unha da cliente, para não ficar, na hora que passar o palito, não ficar tropeçando, né, nas pelezinhas. Então, isso me acelerou bastante a cutilagem, gente, porque, crendo ou não, são dez dedos, né, a gente parar toda vez, até eu colocar o alicate em cima da mesa, pegar o borrifador, espirrar na unha da cliente, voltar com a espátula, voltar com a gás e vacatar o alicate, acaba que demora muito, tá? E isso, gente, foi muito legal, tá? Vocês podem ver aí, eu vou mostrar só três dedos. E se vocês contarem os minutinhos, eu levo em média um minuto e meio para fazer a cutilagem de cada dedo da minha cliente. Gente, isso é muito rápido, tá? Eu estou fazendo aí a cutilagem dela, vocês podem ver, a primeira camada a gente tira inteira, eu já ensinei lá no vídeo, tá? Quem quiser aprender, só dar uma olhadinha lá no vídeo de cutícula contínua. E eu não preciso ficar voltando com o borrifador. Na minha opinião, esse foi o fator que me acelerou o tempo de cutilagem. E o acabamento fica a mesma coisa. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar de pertinho para vocês a unha. E, gente, fica muito perfeito o acabamento. É a mesma coisa do que se eu tivesse demorado ou deixado a unha dela de molho na água. Eu passei essa dica para uma amiga minha, que também é manicure aqui da minha cidade. E ela colocava a mão de molho na água antes. Ela nunca foi de usar amolecedor, ela nunca tinha usado o Velux. E no salão que ela trabalha, elas colocam a mão de molho na água ainda. Então, quando ela testou, na primeira cliente dela, essa misturinha, ela percebeu que era a mesma textura que a cutícula ficava, a mesma de deixar de molho na água. Sem a necessidade de uma da gente ficar dispondo de levantar toda hora para trocar água. Sem ficar gastando mais dinheiro, que a gente não está podendo nessa crise. Com aqueles protetores de bacia. Aqui na minha cidade, a vigilância pega bastante no pé. Aí eu mostrei para vocês que não tem necessidade de borrifar água. Podem ver que está seca a cutícula dela. Seca é modo de dizer, né, gente? Eu não espirrei a água, só demonstrei que não tem essa necessidade. Porque quando eu estou gravando o vídeo, eu estou conversando com a cliente. Tá, gente? A narração eu coloco depois. Porque aqui onde eu moro, eu passo muito carro e não tem como eu falar durante o vídeo. Eu vou fazer mais um dedo aqui. Vocês fiquem atentos. Olha, eu comecei a tirar a cutícula dela há 2 minutos e 49 minutos. Tá, então na hora que eu terminar aí, eu vou falar para vocês a minutagem aqui. Para a gente conseguir saber, tá? Quanto tempo que eu levei aí para fazer a cutilagem dela. Vou tirando aquela segunda camada. Esse cantinho que ficou aí, gente, é esmalte. Ela é um esmalte vermelho. Antes de pintar com a base, aí eu já passo o palitinho com o algodão e acetona para remover esses cantinhos, tá? Isso também é uma dica muito importante. A gente tem que remover bem esses cantinhos antes de passar a base para o esmalte que vai vir em cima não ficar manchado da outra cor, tá? Gente, olha como fica essa cutícula. Que coisa mais perfeita. E é isso aí. Olha, acabei agora de tirar a cutícula dela. 3,51. Gente, eu não levei 1 minuto e meio para tirar essa cutícula. E ficou muito bom, como vocês podem ver. É assim que eu tenho feito. Espero que vocês tenham gostado da dica. E aí Obrigada.